Salve galera, mais um vídeo de Tyrusland aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo pra vocês um guia definitivo de como deixar o seu personagem forte. Então finalmente chegamos no level 40, o level cap do jogo, tá? Com isso já começaram a surgir os equipamentos de nível 100, todas as mecânicas aí já foram liberadas, modos. E pô, quais são todas as formas aqui de eu deixar o meu personagem forte, qual a melhor maneira, né? O que você tá fazendo? Então eu ia fazer um guia definitivo do paladino, mas eu tava jogando em live, bastante gente falou, pô, você tá dando dano da hora, meu personagem não bate assim, total classe não bato assim, será porque o seu é pala, eu não sou pala? E na verdade, cara, equipamento GS ali, o gear score do seu personagem, pouco importa, pouco importa. Não é aquilo que vai falar se o personagem tá forte ou não, tá? Então antes de começar o vídeo, já deixa aqui seu likezão galera, já se inscreve no canal, vai ser um conteúdo bem maneiro que eu vou passar aqui, tentar passar da maneira mais breve possível, mas e simbora, simbora. Então aqui eu tô com 92 de gear score. Cara, todo mundo que fez bruxa, upou todos os dias, foi fazendo conteúdo, tá com 92 de gear score. Tá, não é nada demais você estar com 92 de gear score. Mas você pode estar com 92 e tá muito mais forte que o outro que tá 92. Então, uma coisa que a galera não tem focado, o jogo, ele é muito intuitivo. O próprio jogo te fala qual atributo é o melhor pro seu personagem. Então aqui no meu, estou jogando de pala DPS, o melhor atributo pra um personagem é o crítico, tá? Então o crítico é o mais importante pra um personagem. Então quando eu vou buscar os equipamentos, não é só colocar um equipamento roxo, um equipamento de GS90, GS100. É buscar substatos que me dêem crítico. Então, eu ainda não tô perfeito. Como você vê aqui, o primeiro item que eu mostrei pra vocês não me dá nada de crítico. Aí, aqui me dá crítico, aqui me dá crítico, aqui me dá crítico, aqui também me dá crítico, tá? Mas vários aqui que eu vou passando pra você, né? Metade, mas é pouco mais da metade que a gente tá me dando crítico e o resto não tá me dando crítico, tá? Deve ter uns 5 equipamentos aqui que não me dão crítico. Porém, eu tô focando nisso, não tem bastante equipamento já me dando crítico. Cara, minha taxa de crítico tá em 31,6%. É uma taxa que, pô, por enquanto, tem que progredir, tem que melhorar. Mas eu tô achando, bom, um terço aqui dos meus ataques são críticos. E o crítico é o que basicamente faz eu mais escalar dano, né? O meu é um pala de crítico. E muitos DPS, se você já joga de DPS, o atributo principal pra você é o crítico. Pô, mas tô jogando de tanque, tô jogando de DPS que o atributo não é crítico. Então, busque o que é o melhor atributo e faça esse atributo escalar. Pô, mas o crítico ali é só essa questão de dar um terço a mais de dano? Não. Só olha as habilidades do pala aqui, por exemplo. Ó, ele tem um talento aqui. Que é totalmente focado nas questões de porcentagem de crítico, tá? Então, ele vai escalando quanto mais crítico você tem. Então, se eu tenho 16% de crítico, a chance de atualizar aqui é aumentada em 3%. Se eu tenho 25%, a chance de atualizar é aumentada em 6%. Logo mais eu bato essa terceira etapa, que se eu tiver 34% de chance, aumenta em 9%. Então, crítico... Não vou passar por todas as habilidades do meu personagem aqui, mas o crítico escala muito bem com o paladino. Por isso que ele é o atributo principal. E as skills, não é à toa que o atributo principal, as skills também vão escalar muito bem com o crítico. O que é essa porcentagem de atualizar? Sempre que eu usar o ataque da glória, que é o ataque aqui com menos tempo de recarga, ter uma chance de atualizar o back da justiça, que é uma das skills mais fortes aqui do meu personagem. Então, o crítico, além de afetar os danos das minhas skills, mostrando só para vocês uma skill, ele também afeta aqui o tempo de recarga delas. A chance de resetar uma skill aqui minha. Então, cara, por estar com 31,6% de chance de crítico, eu estou dando muito dano. Muito dano mesmo. Mas, pô, o que você fez para ter isso? Só os equipamentos ali? Não, pedra inscrita você também consegue focar em coisas que é melhor para o seu personagem. Então, acabei de falar que para mim o crítico é o principal. Então, o que eu tenho feito aqui e que ainda tenho que melhorar? Eu fui fazendo a build de pedra inscrita. E esses vermelhinhos, sempre os atributos vermelhinhos, é os que dão crítico. Então, por exemplo, quando eu equipei as minhas pedras aqui, meus emblemas, que, aliás, é muito importante, né? Já trouxe outros, é muito importante, você evoluiu tudo que dá poeira aqui de pedra inscrita. Você farmar, você abrir emblemas para conseguir ter os melhores emblemas roxos e upar eles. Então, eu estou com cinco emblemas colocados aqui no meu personagem. Todos ajudam no quesito dano. Todos, tá? Uns mais, outros menos, porque já tem um level 10, outro ainda está level 1. Tá? Então, todos ajudam. Mas, além de ajudar, o que mais que você pode fazer aqui na pedra inscrita? Focar nas passivas que mais beneficiam o seu personagem. Então, no caso, no meu ao crítico, o que eu fiz? Aqui, por exemplo, esse emblema, ele dá vários emblemas aqui. Vocês vão ver que eles dão efeito adicional. Atributos do nosso superior direito, mais 50%, o superior esquerdo, 50%. E aí, você vai deixando certinho com o que mais te ajuda. Então, eu encaixei esse emblema exatamente aqui. Por quê? Porque ele dava um bônus de 50% para o nosso superior direito, que é aqui. E aqui é logo o quê? Um crítico. Então, peguei, coloquei três pontos de crítico aqui. Então, o que era para me dar 105 de pontos de crítico, está me dando 105 mais 53. Qual é a próxima forma que eu vou gastar aqui meus pontos de pedra inscrita? Que eu já vou superar os 34% de chance de crítico que eu mostrei para vocês que eu precisava ali. Eu equipei esse emblema aqui, que dá 50% para o nó esquerdo e para o direito. Só que na esquerda aqui é, de novo, um chance de crítico mais 50%. Então, eu vou fazer a mesma coisa que vou jogar três pontos aqui. O que era para me dar 105, vai me dar 105 mais 53. Eu vou passar dos 1.100 pontos de crítico. Não sei quanto vai dar em porcentagem aqui isso, mas com certeza vai dar mais de 34 ali, que é o que eu preciso. E eu já vou estacar a terceira passiva dos talentos do meu paladino, que é o que eu preciso. Então, pô, eu estou mostrando aqui com um vídeo em cima do meu paladino, mas que serve para todos os personagens. Está essa lógica de equipamento e pedra inscrita. E o resto que eu vou mostrar aqui também serve a lógica para todos os personagens. Que é o que? Parte aqui de oficina, né? Até me perdi aqui. Oficina, que é muito importante também. Então, pô, você colocar as gemas em todos os equipamentos aqui. Que eu estou devendo 2 aqui, né? Eu falo para vocês, mas estou devendo. Então, o cara hoje colou na live. O cara não sabia o que era a gema, não tinha a gema ocupada em nenhum equipamento desse. Expliquei para ele. Então, já é uma coisa que você melhora esse personagem. E já está para liberar. Acho que não amanhã. Dois dias já libera a gema de nível 2. Vai dar mais atributos. Vai ser mais importante ainda. Então, aqui, essa gema aqui da crítico, por exemplo. Então, está escalando aqui mais 12 de crítico para mim. O personagem. Essas aqui da força, né? Essas aqui da energia. Mas, bem importante colocar tudo. Também tem a parte de empoderar. O que é se empoderar? Você gasta as runas. As runas você pode estar comprando o leilão, tá? A fonte dela é só alquimista pegar. Então, se você não é alquimista, compre no leilão. Eu ainda também estou devendo colocar isso nos meus itens. Coloquei só na espada. Espada e escudo aqui. Martelão e escudo. O que ele me deu, por exemplo? É muito forte, tá? Muito forte. Ele me deu essa aptidão especial por eu ativar essa runa. Então, a minha pancada é despedaçadora, tá? Ela está dando mais 400. Na verdade, não é esse ponto. Eu confundi com outro bagulho que eu vou mostrar para vocês. Esse empoderar me dá foco. 105 de foco a mais. Então, onde eu consigo ver isso? Aqui, aqui embaixo. O empoderar, ele está me dando 105 a mais de foco. Então, para cada equipamento que você for colocar, você já consegue ver o que ele vai dar, tá? Então, por enquanto, a gente só consegue colocar verdinho. Então, aqui está dando foco 105. Aqui vai dar energia 70. Já consegue ver tudo. Então, é como se fosse também um pouco mais... Como se fossem as gemas, né? Mas mais uma mecânica que também vai escalando mais status para o seu personagem e deixando ele mais forte ainda. Então, logo depois daqui eu vou focar, logo depois desse vídeo, focar um pouco mais aqui. Também não quero focar tanto, porque os meus equipamentos ainda não estão definitivos, né? Vamos droper só quando pegar o 100, equipamento 100 com crítico. E aí, outro ponto dos equipamentos que eu não falei ali para vocês, mas você também pode dropar. Quando você compra na loja, ele vem garantido. Acho que quando você faz ali a invasão, o CIPA também vem garantido. Mas você sempre tem chance, quando você dropa aqui os equipamentos, né? Você tem chance de dropar ele com a aptidão. Então, essa aptidão especial é um bônus muito forte, galera. Ó, você vê que sai estrela verdinha. E também vão ter aptidões, né? De outras estrelas azul, roxo, tá? Se eu não me engano, também tem essa questão que vem mais forte ainda. Mas só a verde se liga, né? Na luvinha aqui, na manopla, a minha pancada despedaçadora, que é a minha S-Skill aqui, beleza. Ela dá mais 839. E aqui caiu na mesma skill para dar mais 420. Então, só esses dois equipamentos fazem essa skill aqui dar mais 1.200. Tipo, essa skill bate 442% do meu ataque, mais 1.162, mais 1.200 daqui. E 31,6% de chance de dar crítico. Então, tá muito monstro, velho. Tá muito monstro. Então, também, essa questão da aptidão é um lance muito, muito importante, tá? Eu acho que o principal, galera, que eu tinha para mostrar e comentar com vocês era isso, né? A build de talentos. Aí, cada personagem aí tem a sua. Até mesmo a minha que eu fiz aqui, não sei se é a ideal, tá? É do meu palace. Segui ali o que eu fui lendo, o meu instinto. A minha build de pedra escrita também, não sei se é a ideal. Também fui seguindo, mas é muito importante, cara, você ter... Por mais que depois surjam os builds ideais, né? Você seguir e ficar realmente melhor que sempre ter um meta, né? Todo jogo tem um meta. Cara, por enquanto que não tem, siga aqui esse norte, né? De sempre estar buscando o atributo principal do seu personagem. Não só nos equipamentos, mas também na pedra escrita. Sempre buscando dar o máximo de atributos para eles. Mesmo não sendo atributo principal, né? Que nem as gemas ali. Quase nenhuma dá crítico, mas, pô, vai ajudando com força, vai ajudando com energia. Tudo vai deixando o seu personagem mais forte. Os emblemas em si. Não tem nenhum emblema que me dá bônus de crítico. Mas é tudo... Pô, 20% de causar dano ao longo do tempo. Tem um aqui que eu acho muito forte, que é esse aqui. 6,5% de chance de causar dano igual a 166,5% de ataque. Todos os emblemas conforme você for ocupando eles vão dando efeito adicional de bônus de atributos também. Então, putz, tudo vai escalando. E tudo isso que eu tô falando com vocês, nada... Se vocês perceberem, tudo que eu falei nesse vídeo não tem nada a ver com gear score. Não muda nada no seu gear score. Então, por isso, você tem que ficar bem ligeiro. Porque, às vezes, o GS ali é só uma enganação, tá? Bom, é isso, pessoal. Esse aqui foi o guia que eu quis montar pra vocês. Espero que ajude quem estava precisando ser ajudado. Comente aí se vocês gostaram. Até o próximo vídeo. É nóis!